Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje é mais um vídeo aqui de Anime Fighter, tá bom pessoal? E hoje eu vou estar falando aqui pra vocês 5 animes que provavelmente podem estar vindo para a próxima atualização. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá pessoal, bora para o primeiro anime que pode estar vindo aqui pra nova próxima atualização, tá bom? Antes de lançar a atualização de Jujutsu Kaisen, a gente estava em dúvida entre dois animes, tá bom? O primeiro anime era o Jujutsu Kaisen, né, claro. E o segundo era o Boruto, tá bom pessoal? Então sim, uma possibilidade da próxima atualização é Boruto, tá bom? Eu não acho que Boruto vai sair agora, né, porque também já tem o mundo de Naruto, né, e Boruto tem tudo a ver com Naruto e tal. Eu acho que Boruto pode estar saindo mais futuramente, não acho que eles vão soltar agora, agora mesmo. Não agora, agora mesmo, tipo na próxima atualização, tá ligado? É isso que eu quero dizer, tá bom? Agora, para o segundo anime, tá bom pessoal? É o Sete Pecados Capitais, tá bom pessoal? Eu nunca assisti o Sete Pecados Capitais, mas muita gente pede, né, esse anime para atualização. Eu acho que sim, ele tem uma possibilidade sim, tá, né, saindo da próxima atualização sim, Sete Pecados Capitais, porque ele entra, né, nesse... Porque, tipo, o anime Fighters não pode colocar qualquer anime, tá ligado? Por exemplo, Tokyo Revengers seria um anime que, provavelmente, eles não colocariam aqui no jogo, tá ligado? Porque não tem nenhum tipo de poder e etc, para fazer as ults, mais ou menos assim, tá ligado? Então, é por isso que eu acho que eles não vão estar colocando nenhum anime desse tipo, né, tipo, é, Tokyo Revengers, entre outros vários, tá ligado? Um que traz mais a realidade do mundo, né, eu acho que eles não vão estar trazendo. Então, Sete Pecados Capitais é, sim, outro anime que tem a possibilidade de estar vindo para a próxima atualização. Terceiro anime é Black Clover, tá bom pessoal? Black Clover é um anime muito, muito, muito bom, tá ligado? Que é um anime de magias, tá bom? Que eu acho que sim, ele se enquadraria muito bem para ser um novo anime da atualização aqui do anime Fighters, tá bom? Talvez seria um perfeito, tá ligado? O quarto também é muito, muito, muito bom, só que eu acho que Black Clover se encaixaria demais na atualização aqui do anime Fighters, tá bom? Agora, para o nosso quarto anime, é Tensei Shittar Slime. Tensei Shittar Slime é um anime que não é tão conhecido, tá bom? Mas é um anime muito, muito, muito bom, tá bom? Porque esse, o que esse anime traz para nós, tá bom? Um anime de, é um anime com uma slime, literalmente uma slime. Só que, é, o Rimuru, né, que é um personagem muito forte, tá ligado? Para vocês terem uma ideia, o Rimuru, né, que é o protagonista, ele conseguiria derrotar o Goku, tá ligado? Sem usar, nem, sei lá, ele usaria, sei lá, 50% do poder dele para derrotar o Goku, tá ligado? Ele não usaria 100% do poder para conseguir derrotar o Goku, tá ligado? Então, pessoal, o Rimuru é um personagem bem forte e o anime dele é muito bom, tá ligado? Ele também se quadraria muito bem para o novo anime, para o novo atualização, tá ligado? Do anime Fighters, tá bom? E o último anime que não é um anime, quer dizer, isso quer dizer que é o seguinte. Eu já falei várias vezes em live, essas coisas, etc, mas é o seguinte. Vocês já pararam para pensar que poderia ter um anime? Poderia ter um anime? Não, um novo mundo com upgrades, né, entre aspas, e outros animes. Por exemplo, né, por exemplo, né, não tem Namek, ele pode dizer, pode lançar um novo mundo de Dragon Ball também, só que, por exemplo, do torneio do poder. Sacred Village, né, que é Naruto, eles podem colocar a terceira guerra ninja, é bizarro e tal, não sei, Origin Line, né, por exemplo, One Piece, é alabasta, eles podem colocar Marineford, um outro, um outro, com algum outro acontecimento, né, em One Piece, que eu não assisti muito. Mas Hero Academia, eles podem estar colocando o que está tendo hoje em dia, né, que é o Midoriya contra todos lá do A.O.A., né, Shigenhan Gojin, eles podem colocar Marley, né, por exemplo. Slayer Corps, eles podem estar colocando a casa do Muzan, né, lá que tem vários negócios e tal. Goal City, eu não tenho um anime dash, mero não sei dizer, nem Virtual Cast, nem Epic World, nem Jujutsu Kai, né, tá ligado? Mas eles poderiam estar lançando alguns eventos para algumas primeiras ilhas, tá ligado? No máximo, Dinamek, até One Piece, tá ligado? Mais ou menos isso, tá ligado? Seria da hora demais. Mas esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.